Com a rota, não adianta mentir. Durante uma abordagem, o indivíduo tentou omitir que estava respondendo mais um processo na justiça. Infelizmente, para ele, não passou batido. 5.620 é um voo prata no 2004 de São Paulo, levava a Idarroa Vista de Centro de Abrilho da Silva, 582. Jalhota, o Iste, 5.620, voo prata no 2000 de São Paulo. 4.645.0.83946.450.8. 5.620.83946.1 do C.L. 0,6542.0.83946.0.840.83946.0.83946.0.840.73946.0.83946.0.83946.0.840.83946.0.83946.0.83946.0.83946.0.840.711. Fiesta preta, furtado pela área da terceira C-22 E o próximo foco com 675 Liga o carro e desce, levanta a mão e atrasa o carro Põe irmão, atrasa a cabeça O carro e desce, levanta a cabeça O carro e desce, levanta a cabeça Mandas 381 Cotte O que é a vaca? Boa cara aí. O veículo é seu? Está no seu nome? Não, não é a mulher. A documentação do veículo está onde? No porta-lubos. No porta-lubos. Se habilitados, se parar contigo, aí? E respondeu contigo no processo? Qual foi o processo que respondeu? Não tem dúvida. Tráfico de drogas? Sal da cadeia, quando? Em 2012. Em 2012? Você foi condenado a quanto tempo nesse tráfico? Um ano e oito meses. Um ano e oito meses. Um ano e oito meses? De lá pra cá, mas nenhum processo? Bora onde? Bora aqui, São Miguel. São Miguel? Está vindo de onde? Está indo pra onde? Estou vindo de casa, estou indo lá para a França, vindo na vela. É, é um certo espírito isso aí? Sim, sim, sim. Tá. No veículo aí tem arma, droga? Tem algum objeto de valor lá dentro? Não, senhor. Então daqui com vistas, você vai acompanhar a vistoria no veículo, ok? Tá bom? Tá bom. Você foi preso com qual quantidade de droga que você vendeu? Um quilo. Um quilo. Você foi preso pela polícia militar? Eu deviave. Estava vindo de onde? Mato de doce pra cá, mula. Mula? Isso. A habilitação está aqui pra você? Não, está aqui. Isso aí foi em 2010? Em 2009. 2009? Aí você ficou preso até 2011? Isso. Tá. Tira sua carteira. Tem droga na sua carteira? Não, senhor. Branca de maconha, pílios de socaína, nada? Nada. Quanto de dinheiro você tem na carteira? R$ 750,00. E esse dinheiro é proveniente do quê? Esse dinheiro é meu, quero pagar umas prestações, está até ali dentro do rama. Mas você está trabalhando com quem? Hoje eu tenho uma empresa de motoboy. Motoboy. Tira pra mim o documento do veículo. Tem mais outro documento de carro aí não. Ah, é o da moto. Tá. Pode guardar tudo no bolso aí e permanecer como um patrão. Tá? Tem que ir pra frente? Tira aqui dessa capa. Quem que é o rapazinho da foto tira? Amigo novo. Esse é o amigo? É do seu conhecimento que respondeu no processo? Não, é do seu conhecimento que você conhece ele há quanto tempo. Faz tempo que conhece ele, né? Você pegou ele a mão de ouro. Eu peguei ele aqui na casa dele. Tá, pode tomar essa capa na casa dele? Isso. Pode ser ele quanto tempo. Minha meia dois nomes. Céline. Olha o rapazinho aí, ó. Vamos lá. Vem. Um atrapalho. Um atrapalho. O que é embaixo? O professor, eu só pedi uma cara. Não, ela não podia ver um carro. É. Não sei se é paro, alguma coisa assim. Ele vai ver o carro pra comprar? É isso? Acho que é. Ele falou. Só me deixa dentro porque eu vou ver um carro aí. Eu ia deixar ele aqui e ia lá pro barracão acendendo as velhas. Porque tá ali, não importa o outro. Olha isso aqui, o Santos Pinto. Eu vou mostrar essa tatuagem aí, o que? Uma carpa? É uma carpa e uma rana. Faz tempo que eu tenho essa. Tem mais? Patuagem aí? Você já... Você já sei o que? Palhaço? Não, é um pedaço de dragão. Isso aqui é uma rana. É uma... Tá bom. Tudo bem. Põe pra mão pra trás aí. Já tomou tiro, facado já? Não, não. 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 Você foi condenado há quanto tempo? Na verdade, senhor, foi... Na verdade, é. Na verdade, isso aí. Na verdade, na verdade. Isso, na verdade, é. Foi dois anos, dois anos e nove meses. Aí como eu fui réu primário, não confesso, fiquei um ano e nove. Aí abaixou, foi um ano e nove. Eu tirei um ano, um ano e um mês. Um ano e dois meses. Você foi preso sozinho? Fui, foi eu e uma pessoa ficava com vida. Mas ela foi... Foi absolutamente ruim. Trazia essa droga pra onde? São Paulo. São Paulo? São Paulo? Os anos a Leste? Sim, senhor. Só teve sinais aí, né? Só. O que foi o poder menor? Teve algum ver ou não? Sim, graças a Deus. Por quanto tempo traficando aí, você caiu? Não, eu só fui a Lula, senhor. Nossa, você só fazia avião, senhor? Eu recebi uma proposta e eu, infelizmente, errei na vida. Fui buscar, pagou todo mundo mesmo, agora não quero mais saber. Tá, você só fazia o traficante da droga. Você pegava aqui na Zona Leste, entregava na Leste mesmo ou entregava no Lula de Sacafá? Fui buscar lá no Mato Grosso. Ah, o quê? Fui para mim a amização. Espera aí. Fala, pô, eu nem falo, mas o seguinte, se você tá no movimento aqui, logicamente, você não vai falar com a roca, né? Eu ia falar com a roca, senhor. Nossa, se eu tivesse no movimento, eu ia falar com o senhor. Agora, se eu não tem a questão, tem que ser feito homem. Se a gente é homem pra entrar no movimento, a gente tem que ser homem pra assumir nossos laços. Eu sou gravado lá, entendeu? Eu penso assim, né? E qual que tá sendo o seu correu, né? Eu trafico de uma firma de motovoy. Trabalhando com motovoy, é uma dessa firma. Eu fiz vários cartão aí, vou entregando por aí, faço um trampinho aqui, outros trampinho ali. E tentando entrar nas firmas aí, só que devido ao fato da minha passagem que eu tenho, tem duas firmas que não pegam, né? Eu fico com essas copinhas de corpo. Aí demora pra pagar, não demora pra não pagar, não paga. Quando paga, paga picado. Quando você foi preso, aonde foi a cadeia? Mato Grosso. Foi lá no Mato Grosso? Isso. Então você puxou sua cama no Mato Grosso. Isso. Cadê lá? Quidauana. Quidauana? E depois você foi pra onde? Depois já fui embora. Verdade. Um ano lá em Quidauana. Isso. Isso. Fiquei em Miranda, daqui oito meses, em Miranda. Você sumarou em Quidauana? Em Miranda. Sumarou lá na Quidauana? Não, em Miranda, aí foi no Mato Grosso e na Quidauana. Confirou a pena lá na Quidauana. Vem aqui. E a outra bronca que você não falou? Só essa bronca que eu tenho. Essa é a única bronca que eu tenho. Essa daí é que você foi condenado. E a que você não foi condenado? Uma outra bronca que você não foi condenado. Deixa eu saiba que eu conheci minha. Eu vou ter que conduzir você pra delegacia. Essa é a única bronca que eu tenho. Essa é a única bronca que eu tenho. Inclusive, quando eu saio, eu tirei de habilitação. Vira a data da sua habilitação. Tá bom? A única bronca que eu tenho. Acontece que não acontece. É, lógico. Se eu moro na quebrada, eu moro para o ferido e se eu fiquei de chapéu tomado, né? Eu tenho que ter conhecimento. Esse conhecimento não quer dizer que você corre pros caras, mas é o conhecimento. Você não é bobo, cara. Você já perdeu um movimento. Né? O que eu tenho que fazer esse corre pros caras? Você tinha o conceito aos caras, né? Os caras te dar essa confiança. Fazer esse corre. Então você não se envolveu em processo nenhum? Mas em processo nenhum. Não se envolveu em nada? Mas em processo nenhum. Não foi em delegacia nenhuma? Eu saio agora não. E o estelionato, o que foi estelionato? Estelionato, senhor. Você não foi representar ninguém no mundo estreito aí? Não. Onde você trabalhava não foi vítima de estelionato? Não, senhor. Não é você então? Eu não representei ninguém. Qual a sua data do município? 10 de 5 de 83. Você não foi na delegacia, não tinha ninguém preso, porque cometeu o crime de estelionato em outro lugar que você trabalha, nada disso? Isso, senhor. Isso aqui então não é você então? É que com a rota nada passa batido, viu? Você entendeu? Segura aqui, segura aqui o seu carro. Está aqui o documento do carro. Está aqui sua habilitação. Está liberado. Posso fazer uma pergunta pro senhor? Prossegue aí. Qual a pergunta? Não, eu não sei desse processo possível nada. Ah, você não sabe? Então você procura um advogado e se informa. Tudo bem? Beleza? É que com a rota nada passa batido não. Falou, bacana? Tá, você está liberado. Pode ir lá. Obrigado. Chegamos ao final de mais um vídeo que mostra o verdadeiro trabalho das rondas ostensivas Tobias de Aguiar. A Rota. Diretor, Elia Júnior.